Fala pessoal gamer, fala galera que gosta de tecnologia, que nos acompanha aqui pelo nosso canal Gameplay World RP Sejam muito bem-vindos, não se esqueçam do like, de se inscrever e ativar o sininho de notificações aí Para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live, nem um review, gameplay, unboxings, dicas e muito mais aqui no nosso canal Hoje estamos aqui com um breve unboxing, também um pouco de review e informações para vocês A respeito aqui de nova geração de consoles, nova geração de placas de vídeo e tudo mais Onde você vai precisar aí para você obter a qualidade máxima dessas tecnologias novas de um cabo HDMI 2.1 E eu trago hoje aqui o unboxing desse cabo, que é um cabo da Pix, tá certo? Dessa marquinha aqui Pix, uma marca muito boa, um cabo de extrema qualidade, muito legal mesmo E como vocês podem ver aqui, resoluções até 8K e eu vou mostrar para vocês muitas outras coisas que esse cabo tem Para alguns que estão acompanhando aí o nosso canal, viram que eu adquiri aí um Xbox Series S Só que eu vi lá no site, nas especificações da Microsoft, que parece que o Series S não vem com o cabo HDMI 2.1 E eu tenho uma TV aqui, comprei uma TV com as tecnologias VRR, HDR10, todas as tecnologias da nova geração E não consigo ativar lá a minha opção de 120 Hz no Series S para que ele fique sem piscar a tela Deixei até no grupo do Xbox, perguntando para a galera se sabiam o que era Muitos falaram que pode ser o cabo HDMI Então eu comprei um cabo HDMI 2.1 para fazer o teste aqui Então pode ser que alguns de vocês estejam tendo esse problema aí A minha TV é uma TV Samsung Q70 Então pode ser que você esteja tendo aí algum problema semelhante Então preste atenção, você pode fazer aí o teste do cabo Esse daqui é um 2.1 mesmo, original, filé do boi Como eu disse para vocês, a marca é muito boa Veja só, novo padrão HDMI com funcionalidades avançadas Resolução 8K, HDR dinâmico, performance otimizada para games e realidade virtual 48 GB por segundo é alta velocidade de banda para vocês Aqui do lado vem o modelinho dele, o CHP2121 Mais um código aqui embaixo Aqui vem dois idiomas, como vocês podem ver Cabo de 1,5m com pontas gold de ouro 16 vezes mais detalhes que o Full HD Aqui no 8K, falando novos recursos Melhor performance para games e realidade virtual Ou seja, ele é compatível também com televisores aí Que tem apenas a tecnologia 1.3 ou 1.4 e 2.0 Ou seja, você não vai precisar ter um televisor para usar esse cabo Com a tecnologia 2.1 para você usar esse cabo Você pode usar nas tecnologias anteriores, tá bom? Então, selinho, aqui a marca, a fabricante, chip SCE Aqui na frente, achei muito legal isso E aí a gente pode reparar aqui, ó No que o HDMI 1.4 e 2.0 tem e o que esse cabo tem Então o que esse cabo tem é daqui para baixo, né? Que é o que? O HDR dinâmico, tá? Isso é muito bom EARC, o VRR, que é a taxa variável de atualização de quadros Isso é importantíssimo para quem vai ter os consoles de nova geração E as novas placas QMS, QFT, ALLM, que também é muito importante DSC também Então, todas essas coisas aqui tem Que o 2.0 e 1.4 não tem, tá? Então você precisa desse cabo E olha que cabo lindo, gente Vocês podem ver que ele é as pontas de ouro Como especifica lá, né? E ele tem aqui Essa capa aqui É de metal Acho que é de alumínio Justamente para que você tenha Aí uma dissipação melhor Porque nessa parte aqui Ele esquenta bastante Tá? Porque é um cabo de alta performance E aí se você não tem uma dissipação legal Você pode danificar o seu cabo E até mesmo a entrada lá na HDMI Tá? Do seu aparelho Então ele tem isso daqui Que ajuda a dissipar Esse calor Muito melhor Tá bom? Então eu vou usar aqui Uma tesoura aqui Um pouco afiada aqui Para poder estourar o resto do lacrezinho aqui Que eu já tinha Já tinha estourado aqui em parte Tá? E eu vou estourar aqui o resto Agora Abrir aqui para vocês Tá bom? Vamos Tirar aqui o cabo É bem simples Não tem muita coisa Muita informação Para mostrar aqui dentro Para vocês Né? A caixinha já mostrei aqui Vou deixar aqui atrás Ela abertinha assim Aqui ele vem com um plástico Amarradinho aqui atrás Tirei o cabo aqui E olha só Gente É um cabo De bastante qualidade Ele é bem grosso Bem durinho E olha só Que coisa mais linda Dá uma olhada Tá vendo? Essa parte de De metal aqui dele Para dissipar aí O ar Ajudar na dissipação Olha as pontas Olha a qualidade desse cabo Gente É fenomenal Esse aqui é cabo para a vida toda Viu? Esse aqui é cabo para a vida toda Muito show de bola Muito massa mesmo E agora eu vou fazer o teste Lá na minha TV Para eu ver se eu acabo Com o meu problema De a tela ficar piscando Enquanto eu estou jogando Porque com aquele cabo original Do Series S que veio Quando eu ativo o 120 Ele dá esse problema aí Então vamos fazer O teste Lá na minha tela Para vocês verem Tá bom? Bem pessoal Aí está Coloquei aqui na minha tela Já vi aqui Já ativei os recursos Que eu tinha que ativar Tá aqui ó 4K a 120 Hz Se eu pegar aqui o meu controle Vou pegar aqui o controle Aqui do lado Para me mostrar para vocês Ali na minha TV Tá vendo lá? FreeSync VRR Tudo ativado lá Tá? E inclusive 4K Um upscaling Que ele faz aqui Para 4K Fica em 1080 né No Series S Ele faz esse upscaling Agora eu vou entrar no jogo aqui Tá? Só para mostrar para vocês Que ele vai ativar o HDR aqui Vai dar uma piscada na tela Provavelmente E ativará o HDL E a gente vai ver Se ele não vai piscar Porque ele já piscava logo de cara Né? Essa piscada inicial é normal Começou o jogo Olha lá Ele ativou o HDR Ultra HD Tá fazendo O upscaling Para 4K Como vocês podem ver E a taxa De atualização variável VRR Ativada 120 FPS E Parou de piscar Porque ele piscava De minuto em minuto De minuto em minuto Ele piscava E agora a gente está vendo que Estava na dash ali Já mexi um pouco E já não vemos mais A piscadeira Que nós tínhamos antes Gente Ou seja Resolvido aqui o problema Até pensei que podia ser minha TV Né? É muito veloz Muito rápido o Series S Né gente? É muito rápido mesmo Olha só Já estou jogando O Forza Horizon 4 Esse jogo que é Otimizado Para a nova geração E está lá 119 Hz Utilizando o VRR A coisa mais linda Sem piscar Sem problemas Com imagem Esse cabo É um cabo de extrema qualidade Que você vai precisar Se você comprar um Series X Ou o Playstation 5 Você já vai ter Esses cabos 2.1 Geralmente já vem Mas parece que Ou o meu Veio com problema Ou é como diz lá no site Que nós vamos ter O 2.0 Aqui no Series S Né? É uma pena Mas tudo bem Problema resolvido Como disse Até pensei que era O problema na minha TV Ou no console Mas graças a Deus Não era Então era só O problema no cabo Valeu galera Então ficamos por aqui Um grande abraço Não se esqueçam Do like no vídeo Até o próximo Valeu Fui Tchau 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 Tchau